Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora eu tenho um recado pra você, torcedor atleticano, que quer reunir os seus amigos pra assistir aos jogos do time e pra você que quer ter um almoço agradável ou curtir um happy hour com os amigos. Fuleiro é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões pra acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa, você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. E hoje, dia 30 de maio, será comemorado no Puleiro o dia de São Vitor. A partir das 7 horas da noite, todos os itens do cardápio, exceto bebida, terão desconto de 13%. Passe lá e curta um happy hour com os amigos, na Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. E agora, vamos falar do Atlético. Hoje, vamos sortear, então, dois pares de ingressos pro jogo Atlético e CSA, domingo, Independência, 7 horas da noite. Mas aí, pra você concorrer, você vai ter que responder pelo nosso WhatsApp. Quem é o artilheiro do Atlético nessa temporada até agora? Com quantos gols? O nome e quantos gols tem o artilheiro do Atlético na temporada? Os dois primeiros que mandarem a mensagem com a resposta certa no nosso 984-950038 vão vencer e tem que buscar os ingressos até amanhã, uma hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Então, corre lá no WhatsApp, manda sua mensagem, que a Ana Cláudia tá ligadinha lá pra conferir. Quem acertar, ela vai falar aqui no final do programa. Dois pares de ingressos. E o atacante, Alejandro, falou, você tá pedindo passagem pra entrar no time do Atlético. Cara, eu venho treinando pra quando surgirem essas oportunidades que o Rodrigo vem me dando, poder entrar bem, ajudar a equipe, fazer gol. Acho que não é querer tá pedindo passagem. Eu acho que eu amo todo mundo, trabalha e espero um dia tá num time titular. Eu venho trabalhando pra quando surgir a oportunidade de eu iniciar jogando ou entrar no segundo tempo, eu tá preparado pra ajudar a equipe. Vinícius, você tá pedindo passagem, Alejandro, você tá pedindo passagem aí pra utilizar essa camisa 9 do Atlético? É, eu acho que o futebol, ele tem uma palavra que ela precisa ser levada em conta, que é confiança. O Alejandro tá cheio de confiança, então acho que o jogo contra o CSA é uma oportunidade perfeita pra começar com o Alejandro de titular. É um time mais fraco, não tem tanta pressão assim, então eu acho que o momento dele é muito melhor que o do Ricardo Oliveira. Não significa que, colocando o Alejandro, os problemas do Atlético estão resolvidos. O Ricardo Oliveira é um bom centroavante, só que ele tem jogado sacrificado, não é um jogador que faz bem o pivô, ele tem sido acionado pra fazer essa função muitas vezes, não tem dado conta do recado. O Ricardo Oliveira é um cara pra receber bola em profundidade, ou então ultrapassagem dos laterais, cruzar essa bola na área, ele não tem recebido. Mas, se tratando de fase, momento, o do Alejandro é melhor, então dá essa oportunidade para o garoto, sem tanta pressão, porque eu acho que ele tá correspondendo melhor nos últimos jogos. Agora, Thaís, o Atlético pega um CSA, que é um time limitado, se a gente for olhar no geral do campeonato, acho que o Atlético tem a obrigação de vencer dentro de casa um adversário que é de mediano pra baixo, e num momento que tá começando a conquistar mais a confiança do torcedor, né? Porque uma classificação como foi essa na Sul-Americana, cria aquela expectativa, aquela empolgação do torcedor, né? Pois é, Breno, começando a conquistar a confiança do torcedor, que até então tava desconfiado, né? O Atlético, às vezes, vencia, mas tinha aquela história, ah, mas peraí, o time jogou muito mal, não foi bem, a gente ainda consegue ver uma série de deficiências nesse Atlético. E aí vem a Sul-Americana, que foi, na verdade, uma classificação heroica, né? É, relembrando os tempos mesmo da Libertadores de 2013. Eu acho que é importante pra dar a confiança que tá faltando para a torcida e também para o grupo em si. A gente vê uma mudança de postura de alguns jogadores do Atlético, por exemplo, o Fábio Santos, voltou muito bem. Achei que ele fez uma boa partida contra o Lacaleira. A gente vê também uma vibração muito grande do Patrick em campo. O próprio Alejandro, o Rodrigo Santana destacou em coletiva, que tinha um certo receio, um cuidado pra colocar o Alejandro, né? Pra utilizar ele como titular, porque era muito jovem. E, de repente, se ele pegasse uma sequência ruim, sem fazer gols, a torcida poderia começar a pegar no pé. Mas você vê uma situação, um jogo de pressão, como era aquele da volta contra o Lacaleira, tava 0x0, o Atlético tava sendo eliminado, o Alejandro entra em campo e faz o gol que leva a partida pros pênaltis. Isso é confiança. Então, a confiança que ela existe dentro de campo, ela acaba passando pra torcida. Porque a torcida, ela olha e consegue observar, identificar isso dentro dos seus jogadores. Então, eu acho que, para o CSA e pro restante da temporada, nas decisões que o Atlético tem, Copa do Brasil, Sul-Americana, depois da Copa América e pro restante do Campeonato Brasileiro, confiança é chave. Confiança para o grupo é fundamental. E, lógico, que a torcida vai sentir esse clima e vai junto com o Atlético. Agora, Guilherme, a gente também não pode deixar de falar que, por mais que o Atlético tenha conseguido a classificação, segundo colocação aí no Campeonato Brasileiro até o momento, mais precisa de se reforçar. Hoje, no programa pela manhã, no 98 Esportes, da Rádio 98, grande abraço aí pro Everton Guimarães, nosso amigo CJ, que esteve aqui ontem, o Eduardo Panze e o Alê, ele disse que o Atlético não tem interesse no Dato, não tem interesse no Wallace, né, do Hanover da Alemanha, mas que a gente está negociando com alguns jogadores, que a ideia é que esses jogadores cheguem nessa parada da Copa América. O Atlético vai ter um mês aí, praticamente, de parada. Você não acha que talvez esteja demorando ou você acha que está dentro do prazo mesmo? Porque a parada, de repente, não sei se vai ter tempo rápido pra esses jogadores chegarem, se adaptarem. Você acha que é o tempo suficiente? Muita gente está falando sobre o trabalho do Rui Costa. Ah, está demorando, ele prometeu quatro reforços, ainda não anunciou ninguém, já passaram-se mais de 40 dias e não houve nenhum anúncio. Eu prefiro que haja um trabalho específico e de qualidade na busca de jogadores do que você buscar qualquer um ali na esquina, trazer pro time e não fazer nenhuma diferença. Então, tem que ser um trabalho de prospecção bem, de qualidade mesmo, mais de observação. Acredito que o Rui Costa esteja fazendo isso, né? Fala-se num lateral esquerdo uruguaio, o Lucas Hernandes, que joga no Penharol. Uma informação que começou a circular e que o Rui Costa tentou dar uma desvencilhada. Não confirma nem desmente. Isso, e a gente sabe que quando acontece esse tipo de afirmação, né? Nem afirmação, ele tentou se desvencilhar de falar alguma coisa a respeito, é porque existe algo. Ele falou também do Wallace nessa entrevista, né? Um jogador revelado pelo Grêmio, que foi pro futebol alemão, tá no Hanover, se não me engano. É um bom jogador, mas ele chegou a dizer que não contrataria. Acredito que esse atleta possa, de fato, não vir. Tem buscado opções, e a lateral esquerda a gente fala que tem quanto tempo, que é uma das posições que o Atlético mais tem necessidade de contratar. Eu acredito que ele esteja buscando os atletas dentro dessa concepção, de buscar com calma, escolher dentro daquela prospecção de qualidade. Você falou no Dátulo, só pra fazer uma associação aqui. Só pra fazer um merchan. Fazer uma associação aqui. O Dátulo é esperto. Ontem ele tava lá na UIF Class. Então, repartilhar também, faça como o Dátulo. Não vai pra Tético não, mas na UIF Class ele foi. É, tá certo. Vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Bom, Robson, de Juiz de Fora. Precisamos urgente de um camisa 10, lateral, direito e Alejandro desde o início. Banco pro Ricardo Oliveira. Acho que ele está com a cabeça no Santos. Marcos Antônio do Lagoinha. Foi no Independência terça-feira. E como o Galo tá jogando mal, precisamos contratar pra ontem. José Fernandes do Industrial. Quero parabenizar o Rodrigo Santana e dizer que ele, sim, é o técnico certo pro galão. E sou fã do programa. Obrigada, viu, José Fernandes. O Marcelo Santana queria saber se tem novidades aí sobre reforços no galo, mas o Guilherme já falou muito sobre isso. Então, Vinícius, o Léo Júnior quer saber se é verdade que o Atlético negocia com o Abel Braga. Ô, Léo, um abraço pra você. Não foi divulgado isso, né? Inclusive, pelo que o Atlético já traçou de perfil, que o Atlético tentou, o Abel Braga não se encaixa nesse perfil de treinador que o Atlético hoje busca no mercado. Então, eu acho que tem a mínima chance do Abel vir para o Atlético e eu também seria contra a vinda do Abel. Com todo respeito à história do Abel, à pessoa do Abel, mas eu acho que seria um Levir Coupe, parte 2 aqui no Atlético. Mas, Thaís, e hoje também nessa entrevista, o Rui Costa, além de colocar que o perfil é diferente do Abel, ele disse que o Rodrigo Santana é o técnico interino permanente do Atlético. Interino permanente é bom? É. Pois é, isso já aconteceu com o Thiago Largue, né? A gente já viu esse filme aqui. Eu acho que tem que ter uma definição, viu, Breno? Eu acho que não dá pra ficar nessa. É ou não é? Eu acho que tem que chegar principalmente pra torcida, essa satisfação é pra torcida do Atlético. Quem é o nosso treinador para o restante da temporada? Isso acontece em termos de planejamento. Vai parar agora pra Copa América, o Atlético vai ter que fazer alguma reconstrução, contratações importantes e pontuais pra reforçar mesmo esse elenco, porque tem problemas em várias posições, em vários setores. A gente já tá cansado de saber disso. Mas aí é que tá a chave do problema. Se é o Rodrigo Santana, essas contratações, esse planejamento vai passar em volta do que o Rodrigo Santana pensa. Não adianta nada fazer isso pensando no Rodrigo Santana e depois vir outro profissional. Tá aí. Vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora eu tenho uma dica pra você que está precisando de lentes de contato ou de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade e um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lentes multifocais e monofocais. E você encontra óculos Ray-Ban Solar Original a partir de R$ 299,00, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos. Ótica Scala. Qualidade e preço baixo pra você. Endereço e telefone na tela. Pessoal, a Ótica Scala está com a mega promoção. Sua idade vezes 2. Isso mesmo. O valor do seu desconto é igual à sua idade vezes 2. Por exemplo, a dona Lucie, a avó da Thaís, que eu errei a idade dela na segunda-feira, vou retratar aqui. Dona Lucie, eu vou até ajudar, hein? Tem 60 anos. Multiplicado por 2, vai dar R$ 120,00 de desconto na loja. Sensacional. E a Ótica Scala ainda divide no cartão em até 6 vezes sem juros. Passa na Avenida do Contorno, 9636, no Barro Preto e confira lá esse desconto. A Thaís é esperta, vai levar a dona Lucie lá e vai conseguir o desconto dela em cima da idade da dona Lucie. Nosso amigo Guilherme Guimarães, que gosta de estar elegante, ele não vai só na WIF Class, não. Ele tem que criar um adereço pra poder ajudar, porque a carcassinha não tá muito boa. Aí ele vai aonde? Na Ótica Scala. Vamos ver se fica bom. Fica bom, olha aqui, a carcaça tá ótima, viu, Breno? Você tá conversando muita abobrinha. Eu passei lá na Ótica Scala, usei, inclusive, com a sua autorização, a sua identidade, eu ganhei R$ 106,00 de desconto. Então vocês façam a conta aí. Eu peguei esse óculos raibã, que ficou muito legal, usando aí o desconto que o nosso amigo Breno Galante me proporcionou. Consegui um desconto de R$ 106,00. É só vocês fazerem a conta aí. Vocês são bons de matemática, aí vocês conseguem descobrir a idade do nosso amigo aqui. Um abraço pra todo mundo lá da Ótica Scala, passei lá e gostei bastante do óculos. O problema agora é a gente pegar esse óculos de volta do Guilherme, porque ficou bom, agora não vai devolver tão cedo, tão cedo. Nós vamos pra um rápido intervalo e voltamos com a segunda parte da entrevista exclusiva com o técnico do Atlético, Rodrigo Santana. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho